Brenda minha São tantas e tão diferentes Essas vidas da gente Centenas sem igual Brenda minha Tantas mas insuficientes Essas vidas da gente Centelhas pelo ar Não há quem segure a fagulha se espalhar Que seja eterno esse fogo de palha Sem prece pra sempre Bocas e braços Distantes de amantes Beijos e abraços Brenda minha Foi bom te encontrar Brenda minha São tantas e tão diferentes Essas vidas da gente Essas vidas da gente Centenas sem igual Brenda minha Tantas mas insuficientes Essas vidas da gente Centelhas pelo ar Não há quem segure a fagulha se espalhar Que seja eterno esse fogo de palha Sem prece pra sempre Bocas e braços Distantes de amantes Beijos e abraços Joia rara Foi bom te encontrar Sem prece pra sempre 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 Da minha Foi bom te encontrar Desculpa E aí